Com cerca de 19 quilômetros de extensão, transportando cerca de 90 mil pessoas dia, o projeto do VLT de Salvador estabelece uma realidade toda nova no meio de transporte e restaura toda a região. Seu trajeto inclui 21 paradas, ligando a região do comércio até a Avenida São Luís, em Paripe, pelas margens da Baía de Todos os Santos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Futuramente, através de um BRT, haverá conexão com a Orla Atlântica aqui na Praia de Piatã. No lugar dos velhos trens, estarão os 126 carros de tração elétrica, distribuídos em 18 composições. Carros super confortáveis, capazes de transportar com segurança mais de 600 passageiros em cada composição. Sistema eletrônico de sinalização, controle e bilhetagem. No bairro da Calçada, na Cidade Baixa, haverá um pátio de manutenção com um centro de controle operacional em tempo real e um pátio de apoio para manutenção em Paripe, isto é, garantia de serviços de manutenção nos dois extremos do trajeto. Com um investimento impressionante de mais de um bilhão de reais, o projeto do VLT em Salvador vai facilitar a vida de mais de um milhão de pessoas. Numa capital com 3 milhões de habitantes, dá logo para perceber a importância do empreendimento. Vai um sistema de transporte envelhecido, superado, obsoleto, que leva as pessoas a um estresse inaceitável, tornando cada dia de trabalho numa peregrinação lamentável. Lá vem o VLT, um projeto novo, moderno, eficiente, acelerando o processo e o ritmo da cidade. Afasta-se um meio de transporte de manutenção cara, trabalhosa, com riscos permanentes, até mesmo para a segurança dos passageiros. Aproxima-se o veículo leve sobre trilhos, uma solução definitiva para o intercâmbio entre duas regiões vitais ao desenvolvimento de toda Salvador. Com todo o conforto, chegam novos caminhos para a modernização da cidade, com o VLT reduzindo o tempo do percurso em mais de 60%. A viagem que era feita de ônibus, do subúrbio até o comércio, em mais de uma hora, com o VLT, será feita em 40 minutos. Assim vai Salvador, rumo ao futuro, entrando nos trilhos em mobilidade urbana, acelerando em qualidade de vida. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil.